Música Os contribuintes que ainda não entregaram seu imposto de renda tem somente até amanhã para ficar em dia com o leão. O último balanço divulgado pela Receita Federal mostra que em Bauru, das pouco mais de 84 mil declarações esperadas, 60 mil já haviam sido entregues, ou seja, cerca de 24 mil precisam correr para declarar. O primeiro passo é baixar o programa gerador da declaração. Se a opção for pelo uso de tablets ou de smartphones, é necessário buscar o aplicativo da Receita, chamado Meu Imposto de Renda. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00 no ano de 2018. A Receita alerta que quem não fizer sua declaração ou entregar o documento fora do prazo irá pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74, até o limite de 20% do imposto devido. Lílian Graziella para o Segunda Digital Day. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto